Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Gabriel Gomes, eu sou o seu professor e estou aqui para te ajudar a tocar teclado de uma forma tão fácil que você não vai acreditar, beleza? Hoje separei para você que toca em casamento, toca nas missas, a música Ave Maria do Grunow, não sei falar o nome dele, mas essa música que muita gente tem dificuldade de tocar, inclusive eu tive dificuldade de tocar ela por muito tempo, mas é uma música bem fácil, eu deixei ela de uma forma bem tranquila para vocês entenderem, é uma música clássica, muito legal, às vezes você não é católico, às vezes você não vai tocar em um casamento essa música, mas estuda ela porque ela é uma música bem legal tecnicamente de você crescer musicalmente, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida desde já, o meu WhatsApp e o meu Instagram estão aqui no cantinho, é só chamar lá que eu tiro qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Uma música bem fácil, segui um padrão único do início ao fim e passei os voices um por um, bem detalhado para você entender. Então é uma aula mais extensa, maior, porque eu fui bem detalhista, então se você já tem facilidade, dependendo, ó Gabriel, eu já entendo tudo, só de ver você tocando eu já consigo. No início do vídeo eu já toquei e no final eu toquei um pouco mais lento, então você já pode pular para essa parte se for mais fácil para você, mas eu aconselho todo mundo a assistir no início ao fim que eu mostro todos os detalhes, beleza? Se você quer se aprofundar no universo das teclas, aprender mais sobre harmonia, improvisação, dedilhados, frases, arpejos, quer aprender a cifrar de uma forma melhor, como eu mostrei durante o vídeo, você vai ver que eu cifrei de uma forma bem mais prática do que deixar aquela pasta gigante, me chama no meu WhatsApp que eu tenho horários para aulas, ou no meu Instagram também, tanto faz o que for melhor para você, eu tenho horário para aulas particulares, individualmente para você que é do Brasil, que não é do Brasil, de qualquer lugar do mundo, a gente tem como ter aula, tá bom? E de uma forma bem funcional, tem vários alunos espalhados pelo mundo, eu vou te mostrar os meus alunos, chama no meu WhatsApp ou no meu Instagram, que eu vou te passar o valor das aulas, os pacotes, tem pacote para você que está sem grana, tem pacote para você que está com grana, para você que tem o que investir, não tem o que investir, me chama lá, que vai ser bacana demais, com certeza você vai crescer muito mais do que aqui no YouTube, que é muito limitado, infelizmente. Se você não está com grana, não consegue fazer aula por agora, mas está com dúvida na aula, pode me chamar tranquilo também, que eu vou tirar suas dúvidas, tá? Estou aqui para te servir, mas obviamente eu tenho dado muito mais atenção para os meus alunos particulares, eles têm um acompanhamento diário, eles evoluem muito mais rápido do que a galera aqui do YouTube, porque eles estão sendo acompanhados, obviamente eu tenho que dar essa preferência para eles, porque eu não consigo dar conta de tudo aqui, mas faço com o maior carinho para vocês e vamos seguindo aqui juntos, na medida do possível, assim que você puder, você faz aula comigo e vai ser bacana demais. Deus te abençoe, estamos juntos, vamos para a nossa aula que está legal para caramba. Valeu, um abraço! Beleza, vamos lá, eu vou tocar primeiro a música toda, tá? Vou cantar aqui mauzão, como vocês já sabem, só para vocês entenderem a dinâmica da música e depois eu vou ensinar para vocês. Bora lá, entrando só. Beleza, vamos lá, eu vou tocar primeiro a música. Mãe, eu vou tocar primeiro a música. Virgem imacuada Peça na semente do amor Maria, Mãe de Deus É ceia de graça Santo é o fruto Do Teu ventre, Jesus Ave Maria Ave Maria Maria Que concedeu a Ti Em Cristo nosso Senhor Madre generosa Rogai por nós Os pecadores vão querer Beleza? Galera, vou mostrar para vocês o passo a passo Essa música é bem tranquila Não tem segredo Eu fiz ela mais aguda aqui Para não embolar Mas você pode fazer tipo assim Só que eu fiquei com medo do grave aqui Embolar Só que eu acho que nem embolar não Mas eu fiz mais agudo 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 por opção Beleza? Vamos lá O que acontece? A gente vai ter um padrão nessa música Do início ao fim Eu vou deixar a cifra para vocês na descrição do vídeo Tá bom? Para facilitar Mas não tem segredo A gente vai entender esse padrão E vai colocar os acordes Simplesmente assim Beleza? Deixa eu mostrar para vocês O padrão é o seguinte A gente sempre vai ter três notas na mão direita E duas na esquerda Então vai ser assim ó Dois E três na mão direita Aí eu vou mostrar cada acorde para vocês Tá bom? Na cifra eu numerei tudo organizadinho Deixa eu mostrar para vocês aqui Eu estou com outro celular aqui ó Eu numerei assim ó Por exemplo ó Parte um Parte dois Parte três Parte quatro Parte cinco Então por exemplo eu vou falar Eu estou no sol da parte três Estou no sol diminuto da parte três Eu estou no Dó diminuto da parte seis Ah eu estou no ré menor da parte sete Então Está tudo organizado Eu vou deixar dessa forma para vocês Tá bom? E aí vai ser mais fácil Então vamos entender esse padrão aqui O que que é? É um dois de lado Tipo um dois Um dois três Um dois três Então vai ser um dois Um dois três Um dois três É basicamente isso Vamos pegar o Dó aqui Nessa formação vai ser Dó Mi Vou fazer mais agora aqui Dó Mi Na mão direita vai ser Sol Dó e Mi Beleza? Essa vai ser a formação que a gente vai fazer o Dó Nessa música Tá bom? Então vai ser ó Um dois Aí vai fazer um dois três E repete um dois três Todos os acordes vão ser assim ó Um dois Um dois três Um dois três Então ó Um dois Um dois três Um dois três Um dois Um dois três Você vai fazer esse padrão duas vezes em cada acorde Então a primeira vez Um dois Um dois três Um dois três E repete Um dois Um dois três Beleza? Então mais uma vez Repete Aí muda pro próximo Que aí já é o Ré menor Tá bom? Então vamos entender os vozes aqui ó Vamos na primeira linha São oito Oito linhas que eu dividi pra vocês aqui ó Oito Eita pera Deixa eu colocar assim São oito linhas que eu dividi pra vocês Então vou fazer a linha um Linha dois Linha três Linha quatro Linha cinco Linha seis Linha sete Linha oito Beleza? E aí vou mostrar detalhado pra vocês Vamos Eu vou tocar a primeira linha e vou mostrar pra vocês ó Primeira linha Ave Maria Que é igualzinho introduzão Aí muda Mãe Esse mãe seria como se fosse a próxima parte Que é um Lá menor Eita, nossa, toda hora sai Esse Lá menor aqui Ele deveria estar aqui embaixo Só que eu coloquei aqui por opção, tá? Depois eu vou explicar pra vocês melhor Então a gente vai chegar até o Lá menor O que que acontece? Essa primeira sequência que eu fiz A linha um Ela é igualzinha a introdução Então a parte um É a introdução Beleza? Então fica a sequência Dó Nessa formação aqui ó Dó Mi Sol Dó Mi Com o padrão que eu mostrei pra vocês O Ré menor É só ir pro lado aqui ó Só arredar pro lado Ré Fá Lá Ré Fá Então ó Um, dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Aí o Sol Eu escrevi Sol normal lá na cifra Só que eu gosto de variar Você pode fazer o Sol normal Ou você pode fazer o Sol com baixo em Si Eu prefiro fazer com o Sol com baixo em Si Tá bom? Então aí é opcional já Então eu escrevi a cifra normal Só que eu gosto de usar essa opção Então vou mostrar pra vocês ó Seria Si Sol Duas notas na esquerda E três na direita sempre Si Ré Sol Beleza? Então aqui ó Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E aí volta pro Dó Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Beleza Aí eu vou bater o Dó de novo Porque aí eu vou começar a música Entendeu? Então vai ser o seguinte ó Dó Ré menor Isso é a introdução Sol com baixo em Si E volta pro Dó Duas vezes ó Agora eu vou começar de novo ó Então vou bater o Dó de novo ó Primeira vez Segunda vez E mudo pro Ré menor Aí eu sigo a sequência entendeu? Então é como se fosse o seguinte Mostrando pra vocês detalhado A gente vai chegar até esse Dó aqui Deixa eu pegar uma marcação aqui Que vai ser melhor pra gente Pra vocês conseguirem entender Aqui ó Só pra marcar tá? Então a gente vai fazer o seguinte ó Vai chegar nesse Dó Deixa eu dar um aqui ó Nesse Dó aqui Deixa eu fazer a introdução Sol, 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 sol Dó, 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 dó Aí volta lá no início no Dó pra recomeçar, beleza? Porque a gente não faz esse Lá menor na introdução não, só o Dó Aí volta no início, aí segue a sequência normal do início até o fim Enquanto chegar nesse Dó aqui, aí acaba a música Beleza? Então, vamos lá, vou tocar a introdução de novo, ó Dó Ré menor duas vezes Segunda vez Sol com baixo em Si E volta para o Dó Agora eu vou tocar a parte 1 Que é igualzinho Dó E perdido o tom Ré menor Início Introdução Perdi o tom, desculpa Dó de novo Aí toquei duas vezes Vou começar o Dó E Ré menor Ré menor Sol com baixo em Si Sempre o mesmo padrão Voltou para o Dó Agora eu vou para o Lá menor O que eu faço no Lá menor? Eu gosto de deixar ele com sétimo Ou seja, ao invés de fazer o Lá assim Eu mantenho o mesmo Dó que eu estava aqui na mão direita Eu só vou mudar a mão esquerda Então ao invés de tocar isso aqui Eu vou tocar isso aqui Vou mudar só o Dó para o Lá Entendeu? Então ó Mãe Eu vou mostrar, tá? Para vocês Abenço Ré Eu gosto de fazer assim Vou mostrar Já mostra Aí já muda Então o que é a sequência? Ficou Dó Primeira parte Ré menor Sol com baixo em Si Dó Aí mudou de parte Lá menor Nessa formação Aí o Ré maior agora Que é igualzinho o menor que a gente fez Só que o dedo ao invés de estar no Fá Vai estar no Fá-Sotelido E aqui ao invés de estar no Fá Vai estar no Fá-Sotelido Aí Sol com baixo em Si de novo Aí o Dó de novo Lá menor Lembrando que vocês vão seguir a cifra Eu estou mostrando os seus acordes, tá? Santa, C, Ré Santa semente Fente, Dó Amor Aí o amor é outra Então eu vou tocar do início até aqui Eu sempre vou estar repetindo tudo, tá? Para facilitar Então introdução Dó Ré menor Sol com baixo em Si E volta para o Dó Aí vai começar a música, ó Dó de novo Três e A Dó Ré menor Sol com baixo em Si Voltou para o Dó Vou para o Lá menor Lá menor Lá menor Depois Ré maior Sol com baixo em Si de novo Voltou para o Dó Em Santa semente agora É Santa semente Lá menor Ré menor E Ré maior Aí vai para a linha três Aí Sol Vou tocar depois eu mostro Ave Maria Mãe de Deus É cheia de graça Beleza? A linha três É Sol A gente fez Ave Maria É Santa semente Do Sol Amor Em vez de fazer o Sol normal aqui Você pode fazer o Sol normal Sol Ré Sol Si Ré Eu mantive o Sol com baixo em Si na mão direita Si Ré Sol E fiz aqui a mão esquerda Sol e Ré Tá bom? Nessa terceira linha Eu não faço Na linha três Vocês vão ver na cifra Quando eu disponibilizar Vocês vão ver que eu escrevi É o Sol Eu não faço o Sol com baixo em Si na linha três Eu não faço assim na mão esquerda Eu faço assim Sol e Ré Eu acho que soa mais agradável Tá? Então É Santa semente do amor Ó Sol É o mesmo padrão Um, dois, um, dois, três Um, dois, três Um, dois, um, dois, três Um, dois, um, dois Aí vem o Sol diminuto Que é assim Sol e Dó sustenido Sol Lá sustenido E Dó sustenido Então Vai usar a graça que a gente já conhece Ré menor Sol Sol com baixo em Si E Dó Chegamos até o Dó Da linha três Tá? Então Eu vou fazer até o Dó Da linha três pra vocês Ó Já vou pular a introdução Pra não perder tempo A A B Linha dois Sol com baixo em Si É Santa semente Lá menor É É Maior Agora o Sol natural Sol diminuto Maria Ré menor Mãe de Dê Sol com baixo em Si É Seia de Dó Aí vem a próxima parte Vou mostrar, tá? Sol com C Dó com Sétima Aí vai pra próxima parte Beleza Deixa eu explicar Todos os Sols Que tem na música Eu faço com baixo em Si Tá bom? Menos o Sol Da linha três E também O último Sol Eu não faço ele com baixo em Si Eu acho Vamos conferir isso juntos Então a parte quatro Fá 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 Dó Lá Dó e Fá Ó Um, dois Um, dois Três Um, dois Três Um, dois Um, dois Três Um, dois Três E foi pro Ré menor Que tá aqui do lado É só mudar o dedo aqui Ré menor de novo Sol Com baixo em Si E o Dó de novo Aí vem a novidade Que é o Dó com Sétima O que você vai fazer? Vai tirar esse Dó aqui E vai passar pro Si Bemol Assim, ó Vai ser a mesma coisa Só que o Dó Em vez de estar aqui Vai estar no Si Bemol Aqui nesse dedo, ó Esse é o Dó com Sétima Beleza? Vamos chegar até esse Dó com Sétima Então Introdução Tô fazendo mais rápido Mas no final A gente passa devagar, tá? Que é repetição Início da música Parte 1 A B Marido Lá menor da parte 1 É parte 2 Lá menor da parte 1 Sol com baixo em Si É santa semente Lá menor Amor parte 3 Sol normal Sol diminuto Maria Maria Ré menor Depois Mãe de Deus Sol com baixo em Si É santa semente Vamos pra parte 4 agora, hein? Fá Santo Ré menor É o fruto Sol com baixo em Si Do teu Vé Entre G Aí vamos pra parte que a gente parou Dó com Sétima Agora Agora Próxima parte A gente parou aqui Vamos pra próxima parte Parte 5 Maria Dó diminuto Vou mostrar Dó menor Maria Fá menor Maria Sol Beleza Então essa parte 5 É baseada no que? Fá Da mesma forma que a gente fez Fá É Maria, né? Parte 4 Parte 5 Desculpa Fá Maria Igual a gente já fez Aí vem o Dó diminuto Que é assim, ó Dó Fá sustenido Dó Ré sustenido E Fá sustenido Maria Aí Dó menor Que é assim, ó Dó Sol Dó Ré sustenido Sol É só descer o dedo aqui Do Fá sustenido Para o Sol Então vamos lá, ó A Vé Parte 5 Fá Maria Dó diminuto A Dó menor Só descer o dedo Maria Aí Fá menor Que é igualzinho O que a gente fez Só que o dedo Investando lá Vai estar no Sol sustenido Aí você pode fazer O Sol normal Mas eu faço O Sol com baixo em Si Como eu falei Aí vai Para a parte 6 Então vamos fazer Essa parte 5 De novo Ó Ó Parte 5 De novo O finalzinho Da parte 4 E parte 5 Agora Maria Dó diminuto Ami Dó menor Maria Fá menor Maria Sol com baixo em Si Que Aí parte 6 Fá assim Dó Com C Vou tocar depois o nosso Ré menor E Cristo Dó Dó Sol com baixo em Si Dó diminuto De novo Madre Generosa Rogar Aí vai para a parte 7 A parte 6 É Dó Igual a gente fez Ré menor Igual a gente fez Sol com baixo em Si Igual a gente fez Aí vem o Dó diminuto Que é igualzinho A gente fez também Só que agora Em vez de ir para o Dó menor A gente vai para o Dó maior Que é assim Dó Sol Dó Mi Sol Nesse caso vai ser Esse Dó maior Então Dó diminuto Aí vai ficar maior agora Beleza? Então é essa a parte 6 Vou dar a parte 5 Até a 6 Quave 6 Maria Dó diminuto Depois vamos passar do início Dó menor Maria Fá menor Maria Sol Com baixo em Si Com baixo em Si Parte 6 Com o Se Deu a luz Ré menor Tem o Sol Com baixo em Si Dó diminuto Mãe Sol Generosa Aí vem a parte 7 Que é muito fácil Rogai por nós Ré menor Sol e Dó Os P, K, Sol Mãe querida É o finalzinho É o finalzinho já Dó Então Parte 6 Ré menor Sol Com baixo em Si E o Dó Simples assim Beleza? Então Ré menor Parte 7 Desculpa Ré menor Sol e Dó Rogai por nós Sol Com baixo em Si Cadores Mãe querida Dó Eu faço assim O finalzinho Parte 8 Dó Com baixo Fá menor Com baixo em Dó Que fica assim Dó Fá Aí faz aquele Fá menor Igual a gente fez Sol estelido Dó e Fá Dó Fá Sol estelido Dó Fá Então assim Essa é a parte 8 Aí faz o Sol natural Que é Sol Ré Sol Si Ré E termina no Dó Aí pode ter de menor Sol Dó Mi Sol Dó Mi Sol Dó Mi Dó Beleza? Então vamos passar todos os acordes dela aqui Sem dedilhar Para a gente entender Introdução Dó Nessa formação Dó Dó Sol com baixo em Si Mari Introdução Desculpa E volta para o Dó Aí eu vou repetir Para começar Dó Dó Ré menor V Dois Três Sol com baixo em Si Mari E Dó de novo E A Aí parte 1 ainda Lá menor Mãe Vamos para a parte 2 Abençoada Sol com baixo em Si Virgem Dó Má Colada Lá menor Em Ré maior Santa semente É santa semente É santa semente Eu canto em É santa semente Do parte 3 Amor Sol normal Amor Aí Sol diminuto Maria Ré menor Mãe de Deus Sol com baixo em Si Dó Cheia de graça Fá Santo Parte 4 Ré menor É o fruto Sol com baixo em Si Do teu ventre E o Dó Dó com sétimo agora Na parte 4 Vamos para a parte 5 Maria Parte 5 E a Dó diminuto Ave Dó menor Maria Fá menor Maria Sol Que é com baixo em Si Com si Dó Parte 6 Deu a Deus Ré menor Em Sol com baixo em Si Cristo nosso Dó De minuto De novo Madre Dó maior General Ré menor Parte 7 Roga Roga Ró Sol com baixo em Si Os pecadores Mãe queriam E o Dó Fá menor Com baixo em Si E o Dó Só com maior natural E o Dó Mãe Beleza? É isso Mais uma vez só Dedilhado E finalizamos aqui Beleza? A introdução Início dela Mãe 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 Sol com baixo em Si Mãe 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 Parte 3 A Mãe Vamos assim também Maria Diminuto Ré menor Mãe 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 Parte 4 Santo É o fruto Do teu ventre Jesus Final da parte 4 Sétima Amém Amém Parte 5 Maria Mãe 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 Não, mentira. Parte 6. Dó de minuto. Maior. Agora, parte 7. Final. Parte 8. Fá menor com baixo em Dó. Sol. Beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa aula, tá bom? Vou mandar a sifra pra vocês. Tá faltando só um Sol aqui embaixo. Eita, toda hora saiu desse negócio. Tá faltando só um Sol aqui embaixo. Mas eu vou colocar depois desse Fá menor tem um Sol. A gente mudou o arranjo quando foi tocar, mas tem esse Sol aí, beleza? Se vocês tiverem alguma dúvida, meu WhatsApp e meu Instagram tá aqui no cantinho. É só me chamar. Beleza? É uma música bem tranquila, bem fácil. É só você pegar o padrão e seguir a sequência dos acordes com a formação que eu mostrei que vai dar super certo. A ordem da sifra aqui que eu passei pra vocês, ela já tá do início ao fim. Então, a parte 1, que é a introdução até o Dó. Depois você volta no início e segue tudo de novo. Mas eu vou escrever a introdução separada pra facilitar pra vocês. Beleza? É isso. Deus abençoe vocês. Se você quer se aprofundar no teclado, aprender mais sobre improvisos, dedilhados, frases, arpejos, aprender a tirar música de ouvido, aprender a facilitar a sua cifragem, igual eu facilitei aqui pra gente entender de uma forma mais prática, em vez de ficar com um cadernão gigante ali, me chama no meu WhatsApp ou no meu Instagram que eu tenho horários disponíveis pra aulas. E vai ser um prazer poder te ajudar na sua caminhada. Beleza? E Deus abençoe vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar o sininho. E é isso. Deus abençoe. Qualquer dúvida é só chamar. Valeu!